No ginásio Amário Vieira da Costa, o camisa 5 Lucas avançou livre e bateu forte para superar o goleiro Dalsin. 1x0 Moarama em cima do Mangueirinha. Depois veio o lançamento para Sheffer. Ele chapelou o goleiro e fez de cabeça. Um belo gol de Sheffer. 2x0 Moarama. O jogo da 17ª rodada do Paranaense. No segundo tempo, tabela entre Caio e Sheffer. E Caio fechou o jogo. O Moarama 3, Mangueirinha 0. O Moarama passou o Mangueirinha. Agora o quinto na tabela. E o MEC em sexto.